Apoio Loja G, a gigante do seu lar, MS Cap, acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVCHD. Passos Calçados, passo a passo com você, claro, no Shopping Três Lagoas. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Instituto Visão Solidária, mais barato que ótica. Rede de postos Sete Mares, tudo o que você e seu veículo precisa. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso. Casa Zalea, casa com seus sonhos. VITROVOX, pra quem leva a qualidade a sério. TVC, agora. Poucos de Três Lagoas, chegando pra mais um programa TVC Agora, desta quinta-feira. Atenção, prazo para entrega do Imposto de Renda. Daqui a pouco uma reportagem aí falando dia 31 de maio. Hoje também tem, casa é sua. E claro, notícias de Campo Grande, notícias do setor policial. Vamos que vamos, bora TVC Agora. Olá, bom dia pra você que está acompanhando o TVC Agora. Secretaria de Meio Ambiente incentiva a população a fazer o plantio voluntário e regular de árvores em Três Lagoas. Em instantes você acompanha mais detalhes sobre este assunto. Olá, Israel. Daqui a pouco queremos falar de tráfico de drogas, entre outros crimes registrados em Três Lagoas e acidentes de trânsito. Daqui a pouco todos os detalhes do setor policial no Pulseiro de Prata. Olá pra você que acompanha o TVC Agora. Daqui a pouquinho eu trago uma reportagem a respeito das queimadas. Já, já, todos os detalhes. TVC Agora Povo de Três Lagoas, sejam todos bem-vindos ao programa da família Três Lagoense. Ao vivo pela TVC HD, canal 13.1 TVC Agora. Bom dia, Mari Verdam. Bom dia, Israel. Não vai pegar na minha mão hoje? Peguei. Você tá vendo, gente, como que é as coisas? Só porque é quinta-feira, o melhor dia pra ele, ele me esnoba. É assim mesmo. Muito bom dia, meu amigo. Bom dia pra nossa audiência que está conosco, eu, você e toda a nossa equipe, nesta quinta-feira, 9 de maio de 2024. Sejam todos bem-vindos ao TVC Agora que está começando. E vamos aos destaques do programa de hoje. Gente, olha só, Procon inicia amanhã. O Procon itinerante. Atenção, moradores do bairro Jardim Oiti. Novamente, vale ressaltar e pontuar e principalmente te alertar. O prazo para entrega do Imposto de Renda à Pessoa Física. Dia 31 deste mês. Lembrando que dia 30 é feriado. Então, acelera o passo, porque senão pode ter complicações com o leão. É isso aí, gente. Recado. Depois você não vai falar que a gente não te lembrou, viu? Quinta-feira, o dia que o Israel mais gosta da semana. Tem o que? Tem a casa é sua, gente. Hoje nós temos uma entrevista ao vivo com a psicóloga Nicole Azambuja. E nós vamos falar de um assunto muito importante que é sobre carreira. A gente sabe que o cenário de Três Lagoas é propício e perfeito para a gente falar sobre este assunto. Então é daqui a pouquinho, ao vivo aqui no TVC Agora. Carreira e profissões, né, dona Mari Verdam? E profissões. Gostei do tema, viu? Mari Verdam. Oi. Temos prêmios. E como temos prêmios, Israel? Promoção Família é Tudo. Tudo. Ótimo. Gente, adorei também. Olha que lindeza. Laranjado, azul. O pessoal do marketing está de parabéns. Exatamente. Gente, família é tudo mesmo, né? Vocês sabem que o Dia das Mães está chegando e tem muitos prêmios para vocês aqui na TVC, na Band FM, na Cultura FM, em todas as nossas programações. Israel, para participar... É muito fácil. Está vendo esse telefone que está aqui no seu visor? Pois bem, mande a palavra Tudo para este número e pronto. Cruze os dedos. Porque amanhã nós teremos sorteio em todos os programas da Cultura FM, Band FM, JP News, TVC Agora. Olha só, amanhã tem sorteio aqui no TVC Agora. Então, corre, mande a sua mensagem para o 3509-7500, palavra Tudo. E você já estará concorrendo a um par de ingressos do cinema, a um par de ingressos do Aqualinda e também a um cacheador. Ó, aqui no TVC. Tudo isso aqui no TVC. Muito bem. Tá bom? O TVC Agora. Exatamente. Então, ó, não perca tempo. Já começa a mandar a sua mensagem. Quanto mais mensagens, melhor. Isso. Essas mensagens vão para a nossa central de promoções. Depois o próprio computador faz aí o sorteio de quem vai levar esse presente. Eu, se fosse você, não daria bobeira e participava já. Gente, vocês participando, quem sabe você é o grande sortudo ou a grande sortuda, já vem retirar o prêmio aqui na sexta-feira mesmo, amanhã à tarde ou no sábado, né? E aí, domingão, quem sabe, levar a mãe no cinema, levar a mãe no Aqualinda. Tá aqui o seu presente. Participe. Muito bem, indo no facebook.com.jpnews.ms e facebook.com.cultura.tvc, ó, é fácil. Curtir. Comentar. E compartilhar. À vontade. Todos os dias. De segunda a sexta. É, todos os dias que vocês estão aqui com a gente. Ah, Israel. Inclusive, hoje eu passei na nossa live, que fica salva no Facebook. Se você perdeu o programa de ontem, não tem problema, viu? Tanto no nosso canal do YouTube, que é TVC 13.1, quanto lá no Facebook, né? Cultura TVC ou JP News, você consegue assistir. Exatamente. E tinha uns recadinhos lá, eu curti todos, mandei um bom dia pro pessoal. Espero que vocês estejam aqui com a gente novamente hoje. Daqui a pouco a gente dá um pulo lá pra falar quem são as pessoas que estão nos acompanhando pelo Facebook. Mande sua mensagem, mande seu recado, enfim. Pode vir fazer com a gente o TVC agora, desta quinta-feira. Exatamente. Vamos? Vamos, já? Vamos, porque você sabe, né? Está repleto de informação, cheinho de participação. Isso é muito bom. Muito bom. Não é mesmo? Isso. TVC agora está no ar. Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu. Não quero mais me preocupar com o aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu. Estoque materiais de construção e tintas Velotex. Apresentam. Compre nas empresas parceiras, preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Casa das Cores. Rede de Postos Sete Mares. Instituto Visão Solidária. Casas Aleia. Morena Mulher. Cicobi Metalcred. Leituga Saúde. Loteamento OT. Casa dos Sonhos. Grupo ICM. Vidro Box. 25 anos de dedicação e excelência. Desde 1999, atendendo Três Lagoas. A Vidro Box conta com uma equipe de profissionais especialistas no segmento de vidros e esquadrias de alumínio. Oferecendo produtos de qualidade elaborados com a mais alta tecnologia. Garantindo um padrão de excelência. Na Vidro Box, cada projeto é tratado de forma personalizada. Sempre visando atender as necessidades únicas de cada obra. Residenciais ou comerciais. Vai construir? Chame a Vidro Box. Vidro Box. Para quem leva qualidade a sério. Rua João Carrato, 1040. Cuidar de você mesma não é luxo, é necessidade. Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos. Aqui na Morena Mulher você pode fazer cortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamento, design de sobrancelhas, manicure, pedicure e muito mais. Morena Mulher. A beleza que cabe no seu bolso. Aqui no Shopping Três Lagoas. O Dia das Mães está chegando e as Lojas G preparou ofertas incríveis para celebrar essa data especial. Sanduicheira e grill 2 em 1 de R$ 109,99 por R$ 79,99. Conjunto de panelas safira 5 peças de R$ 249,99 por R$ 149,99. Fritadeira Kick Fryer preta 4 litros de R$ 299,99 por R$ 199,99. Parcele em 12 vezes sem juros nos cartões. Dia das Mães, Lojas G. Mês das Mães do Instituto Visão Solidária. Adquira uma lente multifocal Clean Vision 4K e ganhe de presente um elegante óculos de sol. Preço único nas armações por R$ 49,99 na compra do óculos completo. Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, na rua João Carrato 208 Centro. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. Promoção válida para o mês de maio de 2024. Consulte o regulamento. Precisando abastecer o seu veículo? A melhor opção em postos de combustível você encontra aqui na rede de postos Sete Mares. Há 21 anos no mercado, você tem a segurança de só quem sabe o que faz. Posto Atlantique, Maresia, Sete Mares e Posto Maré. Todos com atendimento 24 horas. Tanto na nossa pista de abastecimento, quanto nas nossas conveniências. Produtos de qualidade, com atendimento de excelência, você só encontra aqui na rede de postos Sete Mares. Além da troca de óleo e lava-jato. Como você pode ver, a rede de postos Sete Mares tem tudo o que você e o seu veículo precisa. Vem pra rede! Estamos aguardando você! Com tecnologias inovadoras e contando sempre com um rigoroso controle de qualidade da produção de seus produtos, a Lages Premix está há mais de 40 anos no mercado de pré-moldados de concreto. E agora conta com toda a linha de blocos estruturais, canaletas e pisos pavers de concreto. Apresentando resistência comprovada, alta produção e capacidade de atendimento de grandes obras industriais, comerciais e residenciais. Solicite seu orçamento. Lages Premix. Avenida Filido Miller, 2309. Fone 3521-3785. Agora tá na hora. TBC agora. Tá na hora da previsão do tempo. TBC agora. Mínima de 23 graus e máxima de 37 são as temperaturas para esta quinta-feira aqui em Três Lagoas. Já vou pedir para o nosso diretor abrir aqui a nossa janela, para a gente olhar lá fora como que está o tempo aqui em Três Lagoas. Quem acompanha a previsão, quem acompanha aqui o TVC agora todos os dias, sabe que não tem muita mudança. Tempo seco, calor em Três Lagoas, o sol sempre e as temperaturas ficam ali na casa dos 37, 36, 38 graus aqui na nossa cidade. Mas o que tem mudado nos últimos dias, principalmente nessa semana, é o céu. Gente, olha, a gente começou a semana com céu aberto, sem nuvem, né, céu limpinho e aqui em Três Lagoas, né, no decorrer da semana, algumas nuvens foram surgindo, depois sumiram e hoje, olha essas imagens. Meu diretor, são de quem essas imagens, por favor? Porque olha esse céu, super mesclado de nuvens, né, do Alfredo Neto. Alfredo, muito obrigada por essas imagens, ficaram muito bonitas, né? E olha, gente, céu que tem, é o céu, as nuvens que tem mudança, viu? Porque mudanças climáticas a gente não tem. Mas, né, no final, chega mais um final de semana, aí mais um final de semana que se aproxima e o calor continua. Já na região sul, né, e oeste, é oeste, Israel? Sul e oeste do Mato Grosso do Sul, chega uma chuva. E essa chuva, gente, tem aí, né, que derrubar as temperaturas. Mas, como nós ficamos aqui na região centro-oeste, continua tudo normal por aqui, viu? Muito calor, tempo seco e o sol todos os dias. Vamos conferir, então, no nosso painel como que fica a temperatura para amanhã. Sexta-feira, olha só, mínima de 21 e máxima de 36 graus aqui em Três Lagoas. Brasilândia terá mínima de 23 e máxima de 36, água clara mínima de 21 e máxima de 36 também. Já em Aparecida do Tabuado, a mínima por lá é de 22 e máxima de 35, Paranaíba mínima de 21 e máxima de 34 e Inocência mínima de 20 e máxima de 36 graus. Essas são as temperaturas para amanhã, sexta-feira, aqui nas principais cidades da região leste de Mato Grosso do Sul. Israel Espíndola. E atenção, contribuintes, o prazo para entrega do imposto de renda é dia 31 de maio. Não deixe para a última hora para não se complicar com o leão. Confira a reportagem. Dia 31 de maio é o último dia para entregar o imposto de renda à pessoa física. Os contribuintes que não enviarem os documentos dentro do prazo poderão receber multa de 1% ao mês do imposto devido, com um valor mínimo de R$ 165,74 e máximo de 20% do imposto devido. Para não ter complicações com o leão, que Vanessa Augusto já providenciou toda a documentação. Ano passado eu declarei como MEI e esse ano eu sou seletista, então por isso eu enviei a documentação para o contador para poder verificar como que eu tenho que fazer essa questão da declaração. Se eu devo declarar por pessoa física ou como microempreendedora, porque eu não encerrei o meu MEI ainda. E aí você já antecipou tudo justamente para não deixar para a última hora. Exatamente, fiz isso para não deixar para a última hora. De acordo com os dados divulgados pela Receita Federal aqui em Mato Grosso do Sul, 318 mil contribuintes já fizeram a declaração do imposto de renda. Isso representa 51%. Mas tem muita gente que vai deixar para a última hora. Aquele velho costume brasileiro de deixar tudo para a última hora. Também acontece com a declaração do imposto de renda pessoa física. Para quem tem direito à restituição e precisa quitar dívidas, o melhor é acelerar a entrega. O primeiro pagamento de lote, de acordo com o calendário, é dia 31 de maio. No escritório do contador Amarildo, 70% dos clientes não entregaram a documentação. O contador explica que dá tempo. Aqui nós estamos em um percentual entre 60% e 70%. Que está faltando ainda apresentar a documentação. Isso se deve muito no caso de que as pessoas costumam deixar sempre para a última hora. Isso é o brasileiro, ele está acostumado a isso, vai deixando, deixando. Então isso acaba atropelando muito nos últimos dias. Considerando que se passaram 10 dias do mês de maio e que no dia 30 é feriado, o contador explica que dá tempo das pessoas reunirem o máximo de documentação para fazer a declaração do imposto de renda. Com certeza dá tempo, porque hoje o sistema da Receita é um sistema robusto e a gente não tem tido dificuldade de entrega. As entregas têm acontecido normalmente, então basta a gente ir fazendo os tratamentos da documentação. Quando tiver apto a entregar, consegue entregar tranquilamente, sem dúvida. Mais de 57% dos contribuintes acertaram as contas com o Leão em Três Lagoas. A Receita Federal estima receber mais de 35 mil declarações online em 2024. Já foram enviados 20.332 documentos de contribuintes do município. O delegado da Receita Federal em Mato Grosso do Sul, Zumilson Custódio da Silva, no entanto, pede aos contribuintes para que não deixe para a última hora, pois pode ter problemas com o Leão. Então, os contribuintes que se enquadram em uma das obrigatoriedades de apresentação da educação devem fazer essa apresentação o quanto antes puder. Não deixem para o último dia do prazo, porque imprevistos podem acontecer. Nós podemos ter imprevistos de ordem técnica, um excesso de demanda da rede, uma impossibilidade de transmissão, ou mesmo problemas na vida particular do contribuinte que impeçam essa entrega dentro do prazo. Bom, por que precisa acelerar? Como disse na matéria, dia 30 é feriado. Quem deixa para a última hora, corre o risco de enfrentar o super tráfego na internet e isso pode prejudicar você tendo problemas no futuro. Então, vai, procura aí o seu contador ou se você mesmo faz, já faça a entrega. Tá bom? Mari Verdana. Gente, vamos falar da farmácia que tem entrega assim, ó, no estalar de dedos? Pois é, Sete Farma tem a entrega mais rápida de Três Lagoas e você encontra muita coisa por lá. Olha só. Quem ama, cuida. Por isso, a farmácia Sete Farma cuida de você. Leite Ninho Fases, 1 mais 800 gramas, 47,99. Lenço umedecido Mili Love & Care, 9,99. Ômega 3, 25,99. Talco Anjinho, 9,99. Pomada Milagrosa, 28,99. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até cinco dias para pagar. Entrega em toda a cidade, pelo WhatsApp e na sua tela. Farmácia Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade. Viu só? Sete Farma é sinônimo de economia e qualidade. Israel Espíndola. Muito bem, dona Mari Verdã, em meio a catástrofes ambientais que nós estamos passando, né? Principalmente os desastres lá no Rio Grande do Sul, onde todos nós estamos compadecidos. Vale chamar a sua atenção justamente por conta dessas questões ambientais. Plantar uma árvore pode ajudar e muito. Confira na reportagem. Só no ano de 2024, a Prefeitura de Três Lagoas já plantou 377 mudas de árvores em diversos locais públicos da cidade. O projeto de arborização tem sido parte de um plano da gestão municipal realizado pela Secretaria de Meio Ambiente e Agronegócio. Agora, a pasta também tem convidado a população para se juntar ao projeto de forma voluntária. Mas os interessados precisam se atentar aos seguintes requisitos, como orienta o biólogo André Vilar. Esse plantio não pode acontecer em áreas públicas, tá? Então a população não deve plantar árvores em canteiros centrais, na lagoa, em áreas públicas no geral. Isso fica a cargo da Prefeitura. Agora, o plantio em calçadas, ele é sim incentivado. E tanto que a Secretaria, ela tem um projeto, adote uma árvore que caso a pessoa queira plantar uma árvore na calçada, ela pode entrar no site da Prefeitura, fazer o seu cadastro. O único pré-requisito é que a rua, ela já tem uma pavimentação, né? Para você não ter que tirar amanhã depois essa árvore por conta dessa pavimentação asfáltica. Então, vai ser feita uma visita técnica no local para determinar se aquele local, que espécie que comporta ali, quais são os elementos que a gente tem, poste, rede elétrica, iluminação, sinalização de trânsito, para saber qual é a espécie adequada. Após essa vistoria técnica, vai ser realizado o plantio e as orientações de cuidado. Além do site, os interessados podem solicitar cadastro pelo telefone oficial da Secretaria, DDD 67 99182 3258. Antes de plantar, é necessário conhecer sobre as mudas. A recomendação é estudar o local mais adequado para o plantio, se o espaço comporta o tamanho da planta e se o clima local é favorável para a adaptação. O ideal é que, após o crescimento, os galhos e a folhagem não invadam a residência vizinha, dificultem a sinalização das ruas ou ofereçam riscos à fiação elétrica. O biólogo detalha sobre quais espécies podem ser melhor recomendadas ao plantio em casa. A gente, como eu falei, a gente tem espécies de pequeno, médio e grande porte. De pequeno porte, que são árvores que provavelmente não vão dar uma sombra tão adequada, mas algumas calçadas exigiriam um pequeno porte. A gente tem resedar, chapéu de napoleão, murta, são espécies de pequeno. Médio porte, a gente tem pata de vaca, quaresmeira, chorão e grande porte. A gente tem os IPs, em geral, são espécies de grande porte. O oiti, são espécies de resedar gigante, são espécies que poderiam ser plantadas em calçadas um pouco mais largas, que não têm fiação e seriam compatíveis. Com relação ao interior do imóvel, eu me ateria a espécies frutíferas de pequeno porte. Eu pensaria, no caso, a não ser que você tenha um quintal muito grande, que seria compatível com uma árvore um pouco maior, mas eu me teria espécies menores, pitanga, cerola, romã, jabuticaba, espécies goiaba, que são espécies que não têm um porte tão grande e provavelmente não vão causar transtornos no futuro. As figueiras, paineiras, flamboyãs e palmeiras são melhores recomendadas em espaços públicos mais abertos, como praças e canteiros. O plantio é incompatível com o sistema de calçadas e pode causar danos a longo prazo. O ideal é que a calçada, quando a pessoa for fazer a calçada, ela deixe a faixa permeável de um metro de largura ao longo da calçada e o plantio seja realizado nesse local. Caso a pessoa já tenha a calçada feita e tenha que deixar um espaço mínimo, o ideal seria a faixa permeável, mas tenha que deixar um espaço mínimo, que deixe pelo menos um quadrado, um metro quadrado de área para fazer o plantio. Segundo a Secretaria de Meio Ambiente, os bairros Colinos, Vila Nova e aqui no Interlagos, são os exemplos de arborização voluntária e regular no município de Três Lagoas. Além de oferecer uma boa sombra em tempos quentes e frutas quando temos fome, as árvores podem trazer outros diversos benefícios. Eu acho que os gestores municipais em todas as cidades têm que começar a ver as árvores como uma infraestrutura verde mesmo, uma infraestrutura que é fundamental para o desenvolvimento da cidade por conta de todos esses benefícios que as árvores fornecem. Elas ajudam no conforto térmico, diminuem a erosão, ajudam a infiltração da água no solo, diminuindo inundações. Elas são importantes para a fauna, pela qualidade de vida do cidadão, além do embelezamento. Então, são inúmeros benefícios que devem ser levados em consideração e ver essas árvores como uma infraestrutura verde fundamental para as cidades. Sem contar que ajuda também a reduzir o custo de energia. Uma vez que você tem uma casa mais sombreada, você não vai estar precisando ligar o ar-condicionado com tanta frequência. Isso acaba ajudando você a reduzir os custos de energia. O plantio de árvores também requer cuidados, como a preparação do solo e a utilização de calcário e composto orgânico. Ao cavar o buraco, coloque a muda no centro e tampe com a terra. Irrigue profundamente, mas evite fazer isso muitas vezes durante a semana para encorajar o crescimento das raízes e adube anualmente. Após crescidas, faça a poda das árvores regularmente e monitore a planta ao longo dos anos. O viveiro municipal distribui mudas gratuitas à população, limitadas a cinco por mês. Basta levar o documento pessoal até o local, na rua Tomaz da Costa, no bairro Santa Luzia. Só neste ano, já foram entregues mais de 5.700 mudas aos Três Lagoenses. Olha, gente, a questão é séria, viu? É séria. Aquecimento global é sério. Se você acha, ah, isso acontece só lá. Olha a temperatura aqui em Três Lagoas que nós estamos passando. Olha os termômetros que estão registrando. Estamos em pleno outono. Essa catástrofe que aconteceu no Rio Grande do Sul foi prevista por cientistas em 2015. O mesmo documento aponta aquecimento de 6 graus para Mato Grosso do Sul. Então, plante uma árvore para tentar amenizar ainda mais esse superaquecimento. Tá certo? Vamos até Campo Grande com Gerson Vassouf, que por lá temos o destaque. Gerson, muito bom dia. Parece que uma carreta de donativos chegou de coxinha e já está partindo para o Rio Grande do Sul. Bom dia novamente. Exatamente, Israel. Bom dia para você e para todos aí em Três Lagoas. Eu estou aqui nesse momento em uma unidade de uma empresa transportadora, né, de caminhões, transportadores de mercadorias. Porque é essa empresa, então, que vai ficar responsável por levar todos esses donativos até o Rio Grande do Sul. Chegou, então, nesta manhã agora, é cerca de dois caminhões com diversos donativos vindo de coxinha no interior do estado. Quem teve aí essa iniciativa foi a advogada Marina. Eu conversei com ela agora pela manhã já. Depois vai ter mais detalhes também no nosso portal sobre essa doação. Mas, então, essas doações vieram direto de coxinha para cá. Chegaram nesta manhã dois caminhões também acompanhados por escolta da PRF. Os donativos aí têm vários litros de água. Ela não soube me quantificar certinho. Mas tem um caminhão fechado só com roupas. E ela disse que já o diferencial dessa entrega, dessas doações deles que estão vindo de coxinha, é que a triagem já foi toda realizada. Então, as roupas já estão chegando aqui em Campo Grande. E também para serem montadas no caminhão. Já estão chegando todas separadas por setores. Então, já tem roupa masculina, roupa feminina, roupa de criança, roupa de bebê. Então, chegaram todas elas setorizadas. Já foi feito um trabalho de triagem por mais aí de 100 voluntários diários. Durante três dias de trabalho, mais de 100 voluntários fizeram essa triagem lá no município de Coxim. Então, agora, essas duas carretas chegaram até aqui. Também tem vários litros de água, óleo, produtos aí de higiene pessoal, papel higiênico. Então, tudo que as vítimas lá no Rio Grande do Sul nesse momento necessitam. Eu vim para cá acompanhar o descarregamento dessas mercadorias, de todos esses produtos, na verdade, dessas doações. E então, hoje ainda sai um caminhão daqui com todas essas doações. Essa empresa de transporte onde eu estou, ela já enviou pelo menos duas carretas inteiras lotadas para o Rio Grande do Sul. E agora, então, também se prestou, se ficou à disposição para fazer esse carregamento também, levar esse carregamento dessas doações de Coxim que estão chegando e também de muitas outras que estão chegando direto para o Rio Grande do Sul. Esses dias também, eu estive acompanhando as doações aqui por Campo Grande. E realmente está muito movimentado por aqui. O Albano Franco é um dos locais que está recebendo doação. Eu fui até o CTG, que é o Centro de Tradições Gaúchas aqui de Campo Grande, Tropeiros da Querência. Eu fui lá acompanhar porque lá também estão chegando diversas doações todos os dias. Lá, esse local já enviou aí mais de 3, 4 toneladas de produtos em doações para o Rio Grande do Sul. E agora, muito bom ver também toda essa movimentação de Coxim trazendo até aqui em Campo Grande. A princípio, essas mercadorias seriam levadas de forma aérea, aeronaves levariam isso, mas já estão muitas doações lá no aeroporto de Campo Grande. Muitas doações já estão chegando até lá. Então, devido a essa superlotação de doações, superlotação de produtos, então, uma empresa de transportadora de caminhões aqui foi quem se disponibilizou para fazer essa entrega lá no Rio Grande do Sul. E ainda continuando falando sobre a situação por lá, Israel, acompanhamos as doações, mas também nesses dias atrás aí acompanhamos a ida de militares do Corpo de Bombeiros Militar aqui de Mato Grosso do Sul até o Rio Grande do Sul para ajudar também por lá. E dessa vez, hoje, pela manhã, quem acompanhou o nosso jornal CBN Campo Grande pôde ver que nós entrevistamos aí o capitão, o subcomandante metropolitano do Corpo de Bombeiros, o capitão Eduardo Trax, nós entrevistamos ele nesta manhã, e ele disse que mais uma equipe de nove militares do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul já se prepara para embarcar para o Rio Grande do Sul nos próximos dias. O que eles vão fazer? Eles vão chegar e somar os esforços com os demais lá, mas também eles vão render os nove que já estão lá trabalhando. Então, os nove voltam e agora esses nove militares, esses nove bombeiros, vão lá para render eles e ajudar, então, nesse rodízio. Tá, gente, pelo que ele falou também, desde a última sexta-feira, tá, os outros nove já estão por lá, com a previsão do tempo que está lá no Rio Grande do Sul, ela indica mais chuva e também indica frio para os próximos dias, então a gente vê aí a dificuldade que está por lá, né. Bom, também o trabalho de socorro vai ser mantido pelas próximas semanas. O plano de ação é que a troca de bombeiros militares de Mato Grosso do Sul ocorra a cada dez dias de trabalho. Esse é o posicionamento deles por enquanto. Nesse primeiro momento, os profissionais em campo são especializados em socorro aquático, como mergulhadores. No entanto, conforme a água baixar, a equipe de resgate terrestre com cães farejadores podem reforçar os serviços e eles também já estão de prontidão aqui em Campo Grande. Ele também disse ainda durante essa manhã que a equipe de bombeiros que já está lá de Mato Grosso do Sul já realizou aí cerca de 300 salvamentos, então já conseguiram salvar 300 vítimas lá no Rio Grande do Sul. A gente vê então a importância do trabalho que está sendo feito por eles e muito bom saber que o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul também já está se disponibilizando aqui para fazer esses odíseos e também para prestar cada vez mais apoio ao Rio Grande do Sul, Israel. Essa é a notícia de hoje então, um pouco das doações que estão chegando aqui em Campo Grande e que estão a todo vapor por aqui, realmente muitos voluntários e muitas doações estão sendo feitas e também bom ver o trabalho do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul atuando lá no Rio Grande do Sul também nessa ajuda às vítimas. Muito bacana, Gerson, muito bacana a gente acompanhar aí toda essa mobilização das pessoas em prol dessas famílias que estão passando por uma tragédia nessa calamidade pública que está passando por Rio Grande do Sul. Aqui em Três Lagoas também vários pontos municipais, secretarias, se transformaram também em pontos para que você possa fazer a sua doação. Vários grupos também estão se mobilizando para arrecadar aí donativos. Carretas estão partindo de Três Lagoas rumo ao Rio Grande do Sul levando toneladas e toneladas de alimentos, águas, donativos que eles precisam e muito. Hoje pela manhã, viu Gerson, acompanhando aí o noticiário nacional, um voluntário que trabalhava lá, dizia chega água aqui para a gente tomar em questão de minutos, acaba de tanta sede que eles estão passando. Ou seja, tem o pessoal que está trabalhando, tem o pessoal que está sendo resgatado, ou seja, tudo que possa ajudar essas pessoas será muito bem-vindo. Gerson, por aí o tempo está nublado, como é que está o tempo aí na capital? Só para a gente fechar a nossa conversa, meu amigo. E para fechar também, Zé, eu só aproveitando a deixa que você falou sobre as doações, tudo é muito bem-vindo. E não só aqui, mas também no CTG, eu encontrei, eu conversei com algumas pessoas e elas disseram que é doação e não descarte. Então, geralmente, nas doações, eles estavam encontrando tênis sujos, roupas sujas, tênis ensolados, roupas rasgadas. Então, não é descarte de produtos, e sim doação. Então, escolha bem o que você, lógico, pode entregar, pode doar para essas pessoas, mas lembre-se que é uma doação e não um descarte de produtos. Bom, agora sim, falando sobre o tempo, Isael, aqui em Campo Grande, calor severo por aqui, tá? A gente começou aqui amanhã com mais de 30 graus já, nesse momento 32 graus, e a máxima prevista para hoje é de 33, e mais à noite, então, a gente sabe que esse clima vai ficando mais ameno aqui na capital, então a mínima esperada para hoje é de 20 graus por aqui. Hoje também tem um aleta vermelho, já de calor, aqui para Campo Grande, emitido pela Defesa Civil e também pelo IMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia, e ele publicou dizendo que as temperaturas podem ficar 5 graus acima da média, conforme esperado para os próximos, pelo menos para os próximos 5 dias. Então, a gente está nessa situação de calor intenso e também a baixa umidade do ar. Só para a gente ter uma noção, a umidade do ar aqui em Campo Grande agora já está quase abaixo dos 50%. Está com 51% e isso podendo variar ainda ao longo do dia e 1% de possibilidade, chance de chuva para hoje, então praticamente não teremos chuva, a umidade continuará ainda crítica, a baixa imunidade continuará crítica e o calor também intenso, como eu disse, Israel. Está certo, Gerson, muito obrigado pela sua participação, uma ótima tarde de trabalho para você e toda a equipe da CBN e amanhã a gente se vê novamente por aqui, está certo? Muito obrigado, Zé, bom trabalho para vocês aí em Três Lagoas também e até amanhã. Pois é, vem para cá, Mari Verdam. É doação e não é descarte. É ajuda e não a autopromoção, está certo? Exato. O que eu vejo de gente se autopromovendo é ano eleitoral e o que tem de gente se aproveitando da situação é povo brasileiro. Pois é, eu queria fazer só um adendo a esse assunto que tem nos comovido, que tem feito a população, os brasileiros ajudar. Eu estava ali acompanhando as redes sociais e o cavalo que estava ilhado em canoas por dias, eu até me emociono de falar, porque ele representa o Brasil, entendeu? Ele representa a força. Então, assim, eu só quero falar para vocês, me desculpa, Estel. Tranquilo. Eu só quero falar para vocês que ao invés de ficar espalhando ódio em tempos que a gente está vivendo, ajude, leve água, faça um pix para uma instituição que está pedindo, porque, assim, é comovente, gente, é doloroso ver o que eles estão passando. E ontem aqui, a gente exibindo as nossas redes sociais, a gente recebeu uma crítica que não era construtiva. Então, ao invés de você parar o seu tempo para fazer uma crítica que não leva nada, faça uma doação, faça um pix, faça uma oração se você não pode ajudar, porque é doloroso. E o mundo dá muitas voltas. Israel estava falando do clima aqui em Três Lagoas, hoje eles estão passando por chuvas lá. Nós também temos uma barragem, eu não quero dizer que vá acontecer aqui em Três Lagoas, mas olha esse tempo, gente. Deus me livre, né? Olha esse tempo. Então, ao invés de você ficar fazendo de um mundo que está tão pesado, a gente está sofrendo muito com isso, ajude, ajude de alguma forma. E é igual a gente estava falando, não é descarte, é aquela roupa que você não está usando, mas que está em perfeitas condições. Me desculpa o desabafo, mas é isso. Muito bem, dona Mari, é o desabafo que às vezes engasga aqui para quem tem que dar a cara a tapa, para quem tem que levar a notícia que você não precisa ouvir, mas a nossa função é de informar. A gente vai para o intervalo e eu volto já com o pulseira de prata. E aí, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho para chamar de meu. Não quero mais me preocupar com o aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Tres Lagoas já viu. Estoque materiais de construção e tintas Velotex. Apresentam. Compre nas empresas parceiras, preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Sete Farma. Comercial Mariano. Colégio Êxitos. Postos Nikkei Paraty. DMS Fibra. Ener3. Vidro Box. Suco Prats. Vive empreendimentos. Casa dos sonhos. Grupo ICN. Bem-vindo à Aleia Três Lagoas. Condomínio fechado com construção eficiente, exclusiva e segura. Entrada facilitada. E com o Minha Casa Minha Vida, você tem subsídios de até 53 mil reais. Vendas aceleradas. Corra e garanta a sua casa Aleia. Visite nossa loja. Rua João Carrato, 333, em Três Lagoas. Fale conosco. 993 18 40 73. Aleia Casa com seus sonhos. Mês das Mães do Instituto Visão Solidária. Adquira uma lente multifocal Clean Vision 4K e ganhe de presente um elegante óculos de sol. Preço único nas armações por R$ 49,99 na compra do óculos completo. Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Na Rua João Carrato, 208 Centro. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. Promoção válida para o mês de maio de 2024. Consulte o regulamento. O Dia das Mães está chegando. E as lojas G preparou ofertas incríveis para celebrar essa data especial. Caneca de vidro Amor de Mãe. Só R$ 7,99. Garrafa de alumínio Mãe. 580 ml, apenas R$ 19,99. Panela de pressão com fechamento externo 4,5 litros de R$ 179,99 por R$ 129,99. Parcelem 12 vezes sem juros nos cartões. Dia das Mães, lojas G. Quem ama, cuida. Por isso, a farmácia Sete Farma cuida de você. Leite Ninho Fases, 1 mais 800 gramas, R$ 47,99. Lenço Umedecido Mini Love & Care, R$ 9,99. Ômega 3, R$ 25,99. Talcão Anjinho, R$ 9,99. Pomada Milagrosa, R$ 28,99. Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até 5 dias para pagar. Entrega em toda a cidade, pelo WhatsApp e na sua tela. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Olá, Três Lagoas. Você sabe que o Grupo RCN sempre traz grandes novidades para você. Hoje vamos falar da Passos Calçados, uma loja completa com os melhores preços. É isso aí, tem calçados, bolsas, acessórios masculinos, femininos. Infantil, além de eletrônicos, brinquedos e muito mais. E o parcelamento aqui na Passos Calçados é em até 10 meses. E tem crediário próprio, facilitado e especial para você. Passos Calçados, fica na rua João Carrato, 160 100. Passos Calçados. Passo a passo com você. Anote aí o WhatsApp do Grupo RCN. 3, 5, 0, 9, 7, 5, 0, 0. Para pedir a sua música, reclamar de um problema no seu bairro. Para ficar bem informado. 3, 5, 0, 9, 7, 5, 0, 0. Para participar das nossas promoções. Para concorrer a muitos prêmios. 3, 5, 0, 9, 7, 5, 0, 0. No RCN junto a gente faz a diferença. A premiação do MSCAP é exclusiva para a nossa região. E comprando você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande. Especial Dia das Mães do MSCAP. O presente que toda mãe quer ganhar. 300 mil reais. É isso mesmo. 300 mil na conta para gastar à vontade. No giro da sorte, 25 prêmios de 2 mil reais. Serão 25 ganhadores de 2 mil cada. No primeiro sorteio, 10 mil. No segundo, 10 mil. No terceiro, 15 mil. E no quarto, sorteio, 300 mil reais. Isso mesmo, 300 mil de uma só vez. MSCAP, ajude e concorra. Agora tá na hora. O TVC agora. Tá na hora do Pulseira de Prata. O TVC agora. De volta com o TVC agora. No quadro Pulseira de Prata. As ocorrências policiais aqui na nossa cidade. E um problema que acontece no nosso quintal. Né? Estamos vendo aí tragédias, catástrofes. Mas a gente tem que olhar também para os problemas que acontecem aqui em nossa cidade. Acidente de trânsito. É isso mesmo, senhoras e senhores. Em menos de 5 minutos. 5 minutos. Vamos falar o seguinte. Vamos relembrar daqueles dois meninos que foram atropelados lá na Clodoaldo Garcia. Que deu o que falar. Primeiro. Se aquela mulher estivesse em alta velocidade. Coitada que elas crianças não estariam aqui para contar a história. Mas eu quero chamar a sua atenção que as pessoas continuam transitando como se estivessem no mundo da lua. Andam pelas ruas como se estivessem com a cabeça no mundo da lua. Aí dá no que dá. Aí dá no que dá. Em um cruzamento. Aqui, aí. Obrigado, diretor. Preste bem atenção. O carro branco para. Os guris não estão nem aí. Olha o carro vermelho acerta em cheio. Se esse carro vermelho tivesse em alta velocidade, com experiência, com vivência, esses meninos não estariam aqui para contar a história. Agora eu chamo a atenção para o segundo menino. Preste bem atenção. Bateu. Olha lá. Ele levanta. Pode deixar agora. Ele levanta na reação de todo ser humano e atravessa a rua sem olhar para o lado. É ou não é a falta de atenção? Pode voltar para cá. Em um cruzamento aqui de Três Lagoas, em menos de cinco minutos, isso mesmo, cinco minutos, duas pessoas ficaram feridas. Ao vivo comigo, Alfredo Neto, que está nas ruas de Três Lagoas. É, meu amigo Alfredo Neto, você que transita por aí, noite e dia, madrugada e ao entardecer, tem que tomar cuidado. Porque o povo, ó, está com cabeça lá, não sei aonde, menos atenção no trânsito. Conta para a gente que cruzamento é esse. Alfredo Justino com Eloy Chaves, Israel. Bom dia. Infelizmente, quem anda de moto em Três Lagoas tem que usar, além do capacete, outros instrumentos de segurança, como ombreira, também cotoveleira, caneleira. E quem trabalha com moto merece receber insalubridade porque o negócio é perigoso. Ontem, por volta de 11 horas, enquanto você apresentava o Jornal Israel, esse acidente era registrado. Estive lá acompanhando o trabalho do Sabu e também dos agentes municipais de trânsito que atendiam a esse acidente. No momento, uma mulher de 27 anos que pilotava uma moto Honda Bis no sentido bairro centro, acabou sendo lesionada após um carro palio, atravessar a avenida e bater na moto que ela estava. Ela foi arremessada ao solo, sofreu algumas escoriações. O SAMU foi chamado enquanto o SAMU atendia a vítima e os agentes de trânsito faziam ali o levantamento das informações para o registro da ocorrência. Um segundo acidente aconteceu na frente dos agentes de trânsito que estavam ali orientando a movimentação. Duas motos, dessa vez, um homem de 23 anos, um motoboy, que fazia o mesmo trajeto que a primeira vítima, bairro sentido centro pela avenida Eloy Chaves, acabou sendo atingido por uma outra moto que atravessou a avenida sem prestar atenção no fluxo e acabou colidindo nessa moto do motor entregador, que foi ao solo. Felizmente, a segunda vítima não teve escoriações, não teve ferimentos, apenas alguns ralados pequenos. Dispensou ali o atendimento do SAMU, disse que não precisava do atendimento médico e ambos esperaram a chegada da polícia militar para poder fazer ali o registro da ocorrência, o acordo entre eles de reparação de danos. O que chamou a atenção, Israel, é a falta de atenção e também a falta de preocupação de muitos condutores que, mesmo sabendo que numa avenida você tem que parar, olhar para os dois lados, mesmo que o fluxo venha apenas de um lado, você tem que olhar para os dois por conta de ciclistas que utilizam a contramão. Alguns apenas matam a carreira dos veículos e acabam atravessando as avenidas, as ruas que são preferenciais e acabam ocasionando esse tipo de acidente que a gente vê. Infelizmente, é um flagrante que não se trata de uma cena inusitada, porque Três Lagoas, por proporções aí, se a gente for colocar na ponta da balança, Israel, ela tem o maior número de acidentes do Estado, chega a superar até mesmo a capital se a gente for colocar na proporção de 100 mil habitantes. Infelizmente, Três Lagoas tem um alto índice de acidente e isso consome uma demanda excessiva das forças de segurança. Polícia militar que tem que estar lá no local fazendo o registro da ocorrência, ambulâncias que são deslocadas para atender esses acidentes e acabam aí numa situação de emergência de uma pessoa passando mal, tendo que essa pessoa aguardar um certo tempo por conta desses altos índices de acidentes que são registrados. É, meu amigo Alfredo, você disse de alguns acessórios que os motociclistas precisam usar, eu vou remeter aí à época medieval onde os cavaleiros usavam armaduras. Já que os motociclistas não estão nem aí, põe a foto aqui de novo ali, ô diretor, do segundo acidente, motociclista não está nem aí. Você pode falar, você pode ajoelhar, você pode implorar, eles não estão nem aí. É alta velocidade, como é que me passa uma avenida, cruza uma avenida Eloy Chaves, em alta velocidade, só olhando para frente. É que eu não sei o nome daquele instrumento que usa no burro, né, o tapa-olho que só enxerga para frente. Eu não sei o nome daquele instrumento lá, daquela, sei lá, como chama aquilo lá. Você está usando. Olha para frente, não tem ninguém, vai. Aí o resultado está aí, ó. Olha lá, olha lá o dito cujo, jogado no chão. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Onde já se viu? Agora o tal do ciclista também, hein? Nossa Senhora. Ontem eu estava com o Ivaí Xavier, também ali na Capitão Linto Mancini, ou na Filinto Milho. Do nada me surge um ciclista na contramão. Do nada. Pelo amor de Deus, hein? Virou assim, ó. Vai e seja o que Deus quiser. Antolhos é o nome. Hã? Antolhos. Antolhos é o nome que você põe no burro, para ir no cavalo. Você só enxerga para frente. A lateral esquece. É assim que os motociclistas, motoristas, ciclistas, pedestres, todo mundo que está usando o trânsito de Três Lagos está usando esse Antolhos. Para frente. Ó, não tem ninguém, eu vou embora. Azar quem está cruzando a rua. É. Nossa, você está... É, não. Vai andar na rua para você ver as barbaridades que acontecem. E o povo não está nem aí. Está nem aí. Cai, se arrebenta. Cai, se arrebenta. Ah, mas o SAMU está aí para isso mesmo. Aham. Sabe onde que isso vai acarretar? Sabe onde que isso vai explodir de verdade? Lá na UPA. Pensa bem. Sobrecarga no atendimento. Aí o serviço que já não é das mil maravilhas, né? As pessoas que precisam da UPA reclamam da demora. Com a sobrecarga dos acidentados no trânsito. Por isso que eu falo. Pense bem. Pense bem. Porque você faz parte do trânsito. Você também é um personagem importante do trânsito. Atenção. Mari Verdan. Gente, atenção também para isso aqui. É MSCAP. Gente, domingão, às 9 da manhã, tem sorteio aqui na sua TVCHD canal 13.1. E eu não sei vocês, mas olha, um prêmio melhor do que o outro. Vamos acompanhar. A premiação do MSCAP é exclusiva para a nossa região. E comprando, você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande. Especial Dia das Mães do MSCAP. O presente que toda mãe quer ganhar. 300 mil reais. É isso mesmo. 300 mil na conta para gastar à vontade. No giro da sorte, 25 prêmios de 2 mil reais. Serão 25 ganhadores de 2 mil cada. No primeiro sorteio, 10 mil. No segundo, 10 mil. No terceiro, 15 mil. E no quarto sorteio, 300 mil reais. Isso mesmo, 300 mil de uma só vez. MSCAP, ajude e concorra. 300 mil reais. Gente, também domingão é especial. É Dia das Mães, né? Por isso, por que você não presenteia a sua mãe com o título de capitalização do MSCAP? Domingo, às 9 da manhã, você pode aí, né? Conferir o sorteio aqui, a partir das 9 da manhã, na sua TVCHD, canal 13.1. Boa sorte, Israel Espíndola. Eu volto com o Alfredo, que está ao vivo nas ruas de Três Lagoas, porque a PRF apreendeu uma carga de maconha, que era levada em meio a uma carga de caroços de algodão, na BR-262. Alfredo Neto. É, Israel. É época de safra. O pessoal aproveita a movimentação das carretas para poder mocosar aí a droga e tentar passar despercebido pela polícia. Mas não tem jeito. A Polícia Rodoviária Federal está atenta a essa movimentação. E ontem, os policiais rodoviários federais, no finalzinho da tarde, conseguiram fazer a autuação de um carreteiro que estava com 1.400 quilos de maconha escondidos dentro de uma carreta carregada com aproximadamente 34 toneladas de caroços de algodão. Carga essa que seria levada para Santos para exportação e dentro dela havia as drogas tentadas a ser escondidas entre os fardos de caroços de algodão. O motorista relatou que iria fazer a entrega da mercadoria lá no interior paulista e foi preso em flagrante por tráfico de drogas. A apreensão aconteceu na BR-262, aqui em Três Lagoas. O homem foi levado para a Delegacia de Polícia Federal de Três Lagoas, onde foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, segue preso e agora o inquérito policial está aberto para apurar. Quem é o destinatário do entorpecente e o remetente? Já que essas pessoas que acabam sendo presas são apenas consideradas aí mulas do tráfico. Aquelas pessoas que recebem um valor financeiro, às vezes inferior a 1% do valor da droga, para poder ser o teste de ferro e abraçar a bronca, pegar a droga em um ponto e levar até o outro e quando cai, vai preso e não denuncia os verdadeiros traficantes, ficando aí seis, às vezes doze anos presos e o valor a qual eles recebem para poder fazer esse trabalho, às vezes é irrisório, não paga nem o advogado, Israel. Tá certo, Alfredo. Muito obrigado pela sua participação. A gente se vê amanhã no Pulseira de Prata novamente. Tá certo? Bom trabalho para você. Muito bem, dona Mari Verdan. Vamos falar de muitas coisas ainda, hein? Sim. Porque nós estamos devendo falar da promoção, família é tudo. Exatamente. Mas agora eu quero ir lá para o Facebook, onde dá voz para todas as pessoas que não podiam falar, agora falam. Palavras? Pois é, nossa audiência, nossos amigos internautas que estão aí com a gente, né? Nesta quinta-feira, olha aí, Cultura FM TVCHD, a Sueli Fernandes é a primeira a nos dar bom dia, Israel. Obrigado. Beijo. Beijo para você, Sueli. Beijo, Anny Lima também, obrigado. A Marcilene também, mandando aqui Marcilene. Ô, Marcilene, ó, beijo para você, viu? Roseli Bernardes, bom dia. A Cleide Silva também, bom dia, Mari Israel. Muito obrigado, Ribamar, lá do Macapá. Olha, o Davi Rodrigues também, mandando um bom dia aqui para a gente. A Daiane Nicomendos, bom dia, obrigado. Isso. E a Creonice Gregório também, mandando um bom dia, Mari Israel. Obrigado. Wellington Silva, oi. Oi, Wellington, seja bem-vindo aqui, viu? Um rostinho novo na nossa live, muito obrigada. A Lília Matos escreveu assim, essas coisas acontecem aqui, viu? Pessoal do Alvorada, Violetas. Eu passei por isso. Está valendo ali, diretor. Cadê? Eu passei por isso. Eu passei por isso, fiquei sem nada e foi difícil eu recuperar um pouco. No calor, um rendimento quebrou, um redemoinho quebrou o telhado da minha casa. É, Lília, a gente sabe o quanto é difícil, né? Ainda bem que ainda tem esperança, ainda tem pessoas para nos ajudar. Muito obrigada por comentar aqui. Roseli, me comoveu ver a Mari se emocionando falando do... Do Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul. Mas não fica assim não, Mari. São poucos os que têm empatia pelo próximo. Muitos não sabem que a empatia é quando a ferida não é a tua mãe, dói em você. Exatamente. Muito obrigada, viu, Roseli. É realmente isso mesmo. Vamos para o JP News. JP News. Opa! O Anilton Silva, bom dia, obrigado. Eguimar Neves mandando bom dia a todos. Seja bem-vinda. Olha aí a Gislaine também com a gente, bom dia para todos. A Cleide Silva, bom dia a todos. Beijo. Rosana Batista também mandando bom dia, obrigado. Simone Lúcio Sampaio também aqui com a gente. O Alessandro Batista, bom dia. O que tem de gente também que conduzem veículos mexendo no celular não é brincadeira. Precisa de mais fiscalização, realmente. É verdade. A Sara Cristina também mandando bom dia aqui para a gente. A Inácia Vânia. Mandando bom dia. A Olívia Garcia Dias, bom dia, Mari Israel. Muito bem, bom dia especial para vocês. Gente, muito bom ter vocês aqui com a gente, viu. Muito obrigada pelo carinho, pela audiência, por participar. E falando em participar, tem promoção, né, Israel? Promoção 3509-7500. Mande a palavra TUDO. E pronto. Você já está participando. Amanhã tem sorteio aqui. E tem sorteio também no Facebook, viu. Tem outros prêmios diferentes. Aqui do TVC Agora é um par de ingressos do cinema, um par de ingressos do Aqualinda e também um cacheador para você presentear a sua mãe no Domingão. Muito bem. Para participar, mande aí a palavra TUDO para este número que está no seu visor. É esse aqui mesmo. 3509-7500 é o nosso WhatsApp. Pode mandar. Cruze os dedos porque amanhã, uma hora dessa, né? Vai ser uma hora dessa que a gente vai sortear. Ou no final do programa, né? Mas é amanhã. O importante é que amanhã é um sorteio e nós estamos torcendo por você. Boa sorte. A gente volta já já com o TVC Agora e mais notícias. Não saia daí. TVC Agora Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho para chamar de meu Não quero mais me preocupar com o aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu Estoque materiais de construção e tintas Velotex Apresentam Como são? Casa dos sonhos A casa dos meus sonhos Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Casa das Cores Rede de Postos Sete Mares Instituto Visão Solidária Casas Aleia Morena Mulher Cicobi Metalcred Leituga Saúde Loteamento AT Casa dos sonhos Grupo em 100 Bem-vindo a Aleia Três Lagoas Condomínio fechado com construção eficiente, exclusiva e segura Entrada facilitada E com o Minha Casa Minha Vida você tem subsídios de até 53 mil reais Vendas aceleradas Corra e garanta a sua casa Aleia Visite nossa loja Rua João Carrato 333 em Três Lagoas Fale conosco 993 18 40 73 Aleia casa com seus sonhos Cuidar de você mesma não é luxo, é necessidade Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos Aqui na Morena Mulher você pode fazer cortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamento, design de sobrancelhas, manicure, pedicure e muito mais Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso Aqui no Shopping Três Lagoas Quem ama cuida Por isso a farmácia Sete Farma cuida de você Leite Ninho Fases 1 mais 800 gramas 47,99 Lenço umedecido Mili Love & Care 9,99 Ômega 3 25,99 Talcão Anjinho 9,99 Pomada Milagrosa 28,99 Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 5 dias para pagar Entrega em toda a cidade, pelo WhatsApp e na sua tela Farmácia Sete Farma Sinônimo de economia e qualidade O dia das mães está chegando E as lojas GE preparou ofertas incríveis para celebrar essa data especial Sanduicheira e grill 2 em 1 de R$ 109,99 por R$ 79,99 Conjunto de panelas safira 5 peças de R$ 249,99 por R$ 149,99 Fritadeira Kick Fryer preta 4 litros de R$ 299,99 por R$ 199,99 Parcele em 12 vezes sem juros nos cartões Dia das mães Loja GE Mês das mães do Instituto Visão Solidária Adquira uma lente multifocal Clean Vision 4K E ganhe de presente um elegante óculos de sol Preço único nas armações por R$ 49,99 Na compra do óculos completo Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul Na rua João Carrato 208 Centro Instituto Visão Solidária Mais barato que ótica Promoção válida para o mês de maio de 2024 Consulte o regulamento Olá Três Lagoas Você sabe que o Grupo RCM sempre traz grandes novidades pra você Hoje vamos falar da Passos Calçados Uma loja completa com os melhores preços É isso aí Tem calçados, bolsas, acessórios masculinos, femininos, infantil Além de eletrônicos, brinquedos e muito mais E o parcelamento aqui na Passos Calçados é em até 10 meses E tem crediário próprio, facilitado e especial pra você Passos Calçados Fica na rua João Carrato 160 Centro Passos Calçados Passo a passo com você De volta com o TVC E nós voltamos a falar sobre essas interpéries climáticas Veja só Com a chegada do período de seca Nem é tão seca ainda Estamos no outono, não é o inverno Aumenta a preocupação em relação aos incêndios florestais E Três Lagoas, além da preocupação com os incêndios Nas florestas de eucalipto Que sempre aumentam nesta época de estiagem Tem outro agravante As queimadas em terrenos baldios Acompanhe a reportagem O clima seco característico do outono e do inverno Facilita a propagação do fogo Que pode causar danos imensos ao meio ambiente Nesta época do ano Aumentam-se as ocorrências de incêndios florestais Em Três Lagoas, o corpo de bombeiros já está em alerta Como destaca o tenente Cândido Tanto é uma preocupação que a gente Todos os anos, Ana Cristina A gente tem a questão da temporada dos incêndios florestais Chamadas por nós de TIF E essa TIF, ela começa lá no mês de março Quando a gente fala que a gente faz a fase de preparação É o estudo, é o levantamento de área É o levantamento de materiais A manutenção de materiais e equipamentos E já começamos a fazer os treinamentos também Das brigadas, das fazendas, dos parques florestais e tudo mais Então nessa fase de preparação entre março e abril A gente já nos prepara para a questão de maio e junho Onde a gente já praticamente já está Na região do Pantanal já montando as bases avançadas E aqui na nossa região a gente também já está pronto Para atender as demandas de incêndio florestal Em decorrência da extensa área de eucalipto plantada na região Por conta das indústrias de celulose e papel As empresas têm um amplo sistema de monitoramento Para combater os incêndios florestais E isso, conforme o tenente, ajuda muito no trabalho do Corpo de Bombeiros As duas papeleiras aqui de Três Lagoas Elas têm permanentemente as suas brigadas formadas Então elas têm um monitoramento, o sistema de câmeras Que nos auxilia muito também A gente tem um link direto com eles É uma ferramenta fantástica Eles veem o foco de calor pelas câmeras e nos avisam Então a gente tem essa parceria Pro meio ambiente E assim, quando a gente diz que elas estão preparadas Porque a matéria-prima, o eucalipto para elas É a matéria-prima deles Eles têm que proteger a todo custo Porque senão a fábrica para E aí imagina uma fábrica dessa sem eucalipto Para poder moer e fazer o produto deles A celulose Então a gente sabe que para eles A proteção da floresta deles é primordial E essa questão da gente ter essas papeleiras aqui É um grande auxílio para a gente também Nesta época do ano Aumenta-se também o número de queimadas Em terrenos baldios O que também é crime Nos últimos anos, no entanto Devido ao trabalho de fiscalização Houve uma redução nos índices de queimadas Quando a gente tem aqueles períodos de longa seca É notório que aumenta a questão dos incêndios florestais A gente sabe que na nossa cidade O que mais pega é a questão dos terrenos baldios E com a ação que a prefeitura fez no ano passado De estar arroçando os terrenos De estar multando os proprietários de terrenos Diminuiu bastante a questão dos incêndios florestais urbanos Mas a gente está vendo já que já começou Faz bastante tempo que não chove A gente sabe que choveu bastante no mês de março E a gente teve o mato crescendo E a gente está vendo aí na cidade o pessoal colocando fogo sim Além de prejudicar o meio ambiente E causar problemas respiratórios nas pessoas As queimadas que geram fumaça Colocam em risco ainda as residências Ao lado de terrenos baldios O maior medo do pessoal A gente sabe que o terreno que está em meio à residência As pessoas reclamam muito da fumaça E o maior medo é que passe para as casas Porque sobe, querendo ou não, a vegetação pegando fogo Ainda mais ventando do jeito que está ventando Essa vegetação pode subir, pegar fogo Por exemplo, se tiver roupa no varal Pode incendiar um varal Pode incendiar a grama da própria residência E a gente sabe que isso pode acontecer Então, diante desse período de estiagem E de muitos terrenos baldios O alerta é para que haja conscientização O alerta é o seguinte A gente não deve colocar fogo em terrenos baldios Porque é um crime ambiental Passivo de multa E se você vê, o vizinho aí Vê outra pessoa Um andarilho, qualquer um passando e tocando fogo Faz um filme, faz um vídeo Encaminha para a Secretaria de Meio Ambiente Que eles vão lá no local Vão identificar essa pessoa E vão, vai multar Conscientização, exatamente Olha, vamos falar de Claro Porque chegou a sua vez De ter a experiência Claro Fibra Com uma oferta imperdível 500 MB com Globoplay Por apenas R$ 59,90 por mês E ó, nos três primeiros meses É isso mesmo, gente 500 MB por apenas R$ 59,90 por mês É a sua oportunidade É a sua oportunidade de ter a banda larga mais rápida E a rede de Wi-Fi mais estável do Brasil E ainda curtir a maior plataforma brasileira de streaming Então corre e aproveita essa oferta imperdível 500 MB com Globoplay por apenas R$ 59,90 por mês Nos três primeiros meses Você não vai ficar de fora dessa, né? Pega o seu telefone Ligue para 0800-720-1234 Ou acesse também Claro.com.br Vem para Claro Fazer o seu Multiclaro Porque você merece o novo Consulte condições de aquisição Israel Espíndola O PROCON de Três Lagoas Começa nesta sexta-feira Percorrer os bairros de Três Lagoas Para oferecer atendimento à comunidade Ontem estive lá conversando com o diretor do PROCON Confira O objetivo da prefeitura Pedido pelo prefeito É para atender principalmente os idosos Porque a dificuldade deles de vir ao centro Procurar o PROCON E está tendo muitos descontos indevidos Pelo consignado Descontos indevidos de associações De seguros E ultimamente está tendo Dez a quinze reclamações por dia Desses descontos E nós estamos nessa Nessa campanha agora Justamente para fazer um Um limpa nisso aí Para tentar reverter o que já foi descontado Para esses consumidores E atendendo em geral toda a parte de consumo Então nós vamos começar com o IT Depois segunda-feira Já temos a outra escola Toda semana a gente vai colocar isso Na imprensa da prefeitura Já determinando o local Do evento E a ideia nossa É atender todos os bairros De Trajagoas Luna Todos os serviços que são oferecidos Aqui na sede do PROCON Serão oferecidos também No PROCON itinerante? Igualzinha Totalmente Atendimento Com o nosso sistema Proconsumidor As pessoas levam os documentos Tem que frisar bem isso aí Tira cópia Se tiver uma reclamação Se tiver um desconto indevido Leva o lerite Leva todos os documentos pessoais Já leva em cópia Que a gente já abre o processo E já agiliza Porque o processo já agiliza É muito mais rápido Do que se abrir uma CIP Que é uma carta de intenção Que demora até 10 dias Para a empresa responder Então a gente abre um processo Já entra com um processo Já resolve rápido Bom, você disse que Essa van começa a percorrer Todos os bairros O calendário dos próximos bairros Vai ser divulgado quando? Toda segunda-feira Nós vamos divulgar Para a próxima sexta O bairro que vai ser feito Então toda segunda terá a data O local e o horário do bairro Quase dois meses após O governo de Mato Grosso do Sul Ordenar o recolhimento Dos exemplares do livro O Avesso da Pele Das escolas Uma análise técnica Orienta o recuo da decisão Desde março O tema tem se tornado Uma polêmica a nível nacional Confira a reportagem De Emerson Willian Em março O governo de Mato Grosso do Sul Determinou o recolhimento De exemplares do livro O Avesso da Pele De escolas estaduais Incluindo as unidades Em Três Lagoas A justificativa Era de que o conteúdo Tinha jargões Que inviabilizavam A utilização pedagógica Em ambiente escolar E que os livros Ficariam em um acervo Da Secretaria de Educação Em passagem por Três Lagoas No final do mesmo mês O secretário titular da pasta Hélio Dyer Comentou sobre a decisão A respeito do livro O governo do estado Tomou a decisão De trabalhar somente Com a emissão da nota Então a gente não vem Falando sobre isso Nas nossas entrevistas Está sendo feita a análise E em tempo a gente vai informar Qual é o caminhamento Com relação a isso Quase dois meses Depois da decisão O governo voltou atrás E orientou o retorno Destes exemplares Às bibliotecas Em nota A Secretaria afirma Que a obra foi analisada Por uma equipe técnica E deve conter orientações pedagógicas Quanto ao uso Para a professora de literatura A Maia Prado Do curso de letras Da Universidade Federal De Mato Grosso do Sul Ao FMS A polêmica faz parte De uma política De cancelamento Muito presente Mas que pode ser aproveitada Como oportunidade Para ganhar conhecimento Sobre o tema Eu acho que é um efeito Assim De Que a gente tem assistido muito Que as pessoas Começam a cancelar Um assunto Ou uma pessoa Ou uma obra E os outros também Vão cancelando Vão cancelando E vão aderindo Sem muito Pensamento crítico Sem muita reflexão crítica A respeito do assunto Agora Quando isso Começa a gerar Um maior conhecimento Do assunto Pesquisas Debates E até no fim Vai ser bom Eu acho que vai ser bom Isso E aí a gente vai Começar A pensar Criticamente Nesse sentido Devemos realmente Cancelar isso Ou retirar De circulação Esses livros E por que Quer dizer Se isso gerar Pelo menos Essa reflexão Já está valendo A pesquisadora Também acredita Que a polêmica Pode chamar a atenção Para outras obras Que também estão Passando pela mesma Situação Mas ainda não ganharam A mesma repercussão São vários os livros Não é só um ou outro E são livros Por exemplo Que estão aí no mercado Há 30 anos Nunca foram questionados E agora de repente Aparecem Alguns argumentos Contra Enfim São argumentos Que a gente tem que ouvir A gente tem que entender Por que Estão querendo cancelar Essas obras E aí Isso gera Um interesse Pesquisas mais aprofundadas E tudo mais Agora já no dia 2 de maio Muito recentemente Semana passada Foi lançada uma obra Que se chama Literatura infantil e juvenil Na fogueira Que é muito significativa São vários Diversos autores Discutindo Essa tentativa de censura De várias obras Então eu acho que É um fenômeno Que é bastante abrangente Não está delimitado Apenas A obra O Avesso da Pele A decisão de devolução Foi anunciada Há 15 dias Pela Secretaria de Estado De Educação E agora As escolas estaduais De Três Lagoas Aguardam a chegada Do livro As Prateleiras O livro O Avesso da Pele Foi escrito Pelo autor Jefferson Tenório E conta a história De um jovem negro Que vivencia situações De racismo estrutural Em relações interpessoais Vencedor do Prêmio Jabuti De Literatura Nacional Em 2021 O Programa Nacional De Livro Didático Incluiu a obra Nos exemplares A cena distribuídos Para as escolas No ano de 2022 A polêmica Se deu após Uma diretora escolar No Rio Grande do Sul Apontar linguagem Imprópria No conteúdo E foi seguida Por políticos De diversos estados Assim como Mato Grosso do Sul Os governos De Goiás E Paraná Haviam recolhido O material Das escolas Mas já Determinaram A devolução No mês passado Presente Mãe Para você não Para sua mãe E para você Que é mãe também Muito bem Gente está rolando Uma promoção Família é tudo E já tem presente Do dia das mães Para vocês Alguns são aqui Do TVC agora O Israel está segurando Outros que são Da Cultura FM E também Da Band FM Para participar É muito fácil Aqui do TVC É o 3509-7500 Você vai mandar a palavra Tudo Pronto Você já está participando Lá na rede social Acho que tem sorteio Também no Facebook Então acompanhe por lá Como será feito O sorteio de lá Dá aquela passeada Aquela pesquisa Você está curioso Para saber o que tem aí iPhone 18 Ah Com certeza Com certeza Não tem cheirinho É o seu que tem cheiro Ou é o meu Tem cheiro de nada O meu tem cheiro Tem cheiro de bebê Cheira Hum Né cheiroso Nossa Diretamente da Havan Para vocês mamães E você sabe que na Havan Tem muitos presentes Bacanas Para você presentear Aí a sua mãe A sua esposa Também Então ó Participe O seu colega De trabalho também Não o Israel É dia das mães Eu sou uma mãe Para você Sei Eu crio Uma mãe chata Mas é mãe Mãe é mãe Mãe não veio Para ser legal Mãe tem que ser Crica Tem que ser Crica Né Dona Marisa É Porque se não fosse Crica Olha aí O que que virou Ela vai concordar Com você Gente Mas participa Vai lá Não custa nada É rapidinho Gente Você já pagou O plano de internet Do seu celular Já Você já colocou crédito Já Não precisa pagar mais nada Hoje não dá Para ficar sem internet Todo mundo Engraçado Para mandar aquela porcaria Do WhatsApp Você manda né Vai lá E manda mensagem Tudo Participa gente Vale a pena Na hora que for do julgamento Vai sentar você Do lado Olha o que você mandava Olha foi profundo Olha o que você estava Mandando no WhatsApp É corrente É tigrim É não sei o que Manda a palavra Tudo Para você ganhar Isso aqui Isso aqui Também tem um par De ingressos Do cinema E um par De ingressos Do Aqualinda Olha Para o sorteio Aqui do TVC Agora Se eu fosse você Está propício né E perfeito O cinema também Tomar um ar condicionado Quando eu estou com muito calor Eu vou lá no shopping Tomar ar condicionado É Gastar energia de lá Opa Vai o fim Gente Muitos prêmios Para vocês Não para por aí Viu Porque logo mais Teremos mais sorteios Sério De que Muitas Você não está sabendo Não Não te contaram Não Eu vou te contar então A gente vai para um rápido intervalo E voltamos já já Com a casa é sua Não sai daí Manda Vou te contar menino Sabe o que a gente vai sortear Manda Manda Bem vindo a Aleia Três Lagoas Condomínio fechado Com construção eficiente Exclusiva E segura Entrada facilitada E com o Minha Casa Minha Vida Você tem subsídios De até 53 mil reais Vendas aceleradas Corra e garanta a sua casa Aleia Visite nossa loja Rua João Carrato 333 Em Três Lagoas Fale conosco 99318 4073 A Aleia Casa Com seus sonhos Olá Três Lagoas Você sabe que o Grupo RCN Sempre traz grandes novidades Pra você Hoje vamos falar da Passos Calçados Uma loja completa com os melhores preços É isso aí Tem calçados, bolsas, acessórios masculinos, femininos, infantil Além de eletrônicos, brinquedos e muito mais E o parcelamento aqui na Passos Calçados É em até 10 meses E tem crediário próprio, facilitado e especial pra você Passos Calçados Fica na rua João Carrato 160 Centro Passos Calçados Passos Calçados Passo a passo Com você Vidro Box 25 anos de dedicação e excelência Desde 1999 Atendendo Três Lagoas A Vidro Box Conta com uma equipe de profissionais especialistas No segmento de vidros E esquadrias de alumínio Oferecendo produtos de qualidade Elaborados com a mais alta tecnologia Garantindo um padrão de excelência Na Vidro Box Cada projeto é tratado de forma personalizada Sempre visando atender as necessidades únicas de cada obra Residenciais ou comerciais Vai construir? Chame a Vidro Box Vidro Box Para quem leva qualidade a sério Rua João Carrato 1040 Está se programando para viajar Ou vai rodar pela cidade Precisa abastecer o seu veículo? Sua melhor opção em poste de gasolina Está aqui na rede de postos Sete Mares Nos postos Atlantique Sete Mares Marevias E Maré Você encontra tudo o que você precisa Combustível de qualidade Troca de óleo Conveniência E o melhor atendimento da cidade 24 horas por dia Feito de postos Sete Mares Tudo o que você e o seu veículo precisam A premiação do MSCAP é exclusiva para a nossa região E comprando você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande Especial Dia das Mães do MSCAP O presente que toda mãe quer ganhar 300 mil reais É isso mesmo 300 mil na conta para gastar a vontade No giro da sorte 25 prêmios de 2 mil reais Serão 25 ganhadores de 2 mil cada No primeiro sorteio 10 mil No segundo 10 mil No terceiro 15 mil E no quarto sorteio 300 mil reais Isso mesmo 300 mil De uma só vez MSCAP Me ajude a concorrar E aí Maria Você já sabe o presente que a gente vai dar para a nossa mãe? Não E você Sofia? Eu já sei Agora na Verde Flora Então vamos lá Vem Olá pessoal Hoje eu e a Sofia Estamos aqui na Verde Flora Para nesse dia das mães Convidar vocês Para presentear a sua mãe Com flores Como esses lindos buquês Não é mesmo Sofia? É isso mesmo Maria Eduarda Aqui na Verde Flora Você encontra Sete café da manhã Sete chocolate Passe, peluchas E muito mais É isso mesmo pessoal E o preço que você só encontra aqui O endereço é Avenida Filho do Aldo Garcia 2063 E o número de telefone é 35249767 Repetindo 35249767 E o presente ideal para a sua mãe É aqui Na Verde Flora Agora tá na hora DBC agora Tá na hora DBC agora Estamos de volta Com A Casa É Sua E gente Hoje nós estamos recebendo Aqui nos nossos estúdios A Nicole Azambuja Ela é psicóloga Com experiência de 15 anos Em grandes empresas E agora Especialista Em carreira Nicole Seja muito bem vinda A Casa É Sua Obrigada Obrigada Maria É um prazer estar aqui com vocês O prazer é todo nosso Bom Vamos falar de carreiras Tras Lagos Tá tendo grandes oportunidades Com expansão de fábricas Nós somos Uma cidade Uma região Que tem bastante oportunidade De emprego E carreira É um assunto Muito importante Diante disso Mas eu queria que você Já começasse falando O que faz um especialista Em carreira Maria É um prazer Mais uma vez Falar com você Um especialista em carreira É uma pessoa Que ele é Esperte em alguma coisa Que domina aquela área Geralmente em carreira É alguém que trabalhou Muitos anos Em recursos humanos Por exemplo Ou alguém que estudou Muito pra isso Por exemplo Eu trabalhei muito tempo Em empresas Então eu posso Dominar Que eu sou uma especialista Em carreira E aí o que O que o especialista Em carreira faz? Ele é uma pessoa Que te ajuda A ser promovido A fazer uma transição De carreira Você tem alguma habilidade Que você gostaria De melhorar Uma comunicação Uma inteligência emocional Ele é essa pessoa Que vai te ajudar Olha gente Que bacana E quais são Você falou de habilidades Quais são as habilidades Mais valorizadas Pelo mercado atualmente? Quando as pessoas Me perguntam isso A gente acha Que é as habilidades técnicas Que são as hard skills Que as pessoas falam Importante E importantíssimo Mas a gente precisa olhar Para as habilidades comportamentais Inteligência emocional Empatia Dedicação É o que vai te levar Para um outro patamar Dentro da empresa Ou dentro do seu Espaço de trabalho Olha gente Dedicação realmente O que se atentar Nicole Na hora de escolher Uma profissão É isso É importante E é algo que as pessoas Às vezes não falam Elas olham muito Para status Né Mari? Pensam muito O que vai me dar Mais retorno? Então é importante O autoconhecimento Quando você Olha Para você O que você se vê Fazendo feliz Daqui a uns anos Óbvio O trabalho Tem coisas boas E legais Como todas as atividades Que nós exercemos na vida E o trabalho Também tem coisas Que não são tão legais Então eu preciso saber Eu vou trabalhar Tanto tempo Da minha vida Com coisas legais E não legais E aí O que é meu perfil? O que vai fazer mais sentido Para mim? O que vai trazer propósito E realização? Isso é verdade Total Assim Absoluta certeza Porque é uma coisa Que a gente Fica a maior parte Do tempo Também concordo com você Por isso o autoconhecimento É tão importante O que é autoconhecimento? Olhar para dentro de si Como que eu faço isso Nicole? Fazer uma terapia Conversando com você mesma Às vezes a gente tem tanto Falta tanta rapidez As coisas Tanta agilidade Tudo corrido Que a gente esquece De olhar para quem é mais importante Que é para nós mesmos Olha E hoje O que é novidade? Conta para mim O que é novidade no mercado hoje? Qual que é a profissão Mais procurada? Que você acha? Hoje a gente está falando muito Sobre inteligência artificial Saiu uma reportagem Há pouco tempo De pessoas que se formaram Recentemente Já estão Já saíram Já estão empregadas Dentro do mercado De trabalho E ganhando bons salários Mas eu gostaria muito De que as pessoas Olhassem não só para isso Sabe? Porque se você falar Sobre atualidade Sobre o que está mais em alta Realmente Análise de dados Dentro da inteligência artificial E tudo que é voltado A tecnologia Mas a gente precisa olhar Também para as outras Áreas da nossa vida A criatividade A inovação Que mesmo que você não esteja Dentro da inteligência artificial Você pode aplicar No seu trabalho Né? Então você pode trazer Inteligência artificial Como técnica Mas você pode trazer Como habilidade A sua inovação A sua criatividade A sua dedicação Dentro do trabalho N coisas N coisas Hoje tem um top 10 Das carreiras Olha, tem Se você entrar na internet Se você olhar lá Quais são as 10 carreiras Que mais Pessoas vão falar As pessoas falam sobre TI Inteligência artificial Psicologia Que está muito em alta Sempre Eu acho que nunca caiu Então tem Existe Mas eu gostaria Que as pessoas Olhassem bastante Para si mesmo Para entender Que existe sim Os tops 10 E que lá tem mais Aqueles top 10 Bate com as minhas preferências Eu me encaixo Faz fazer sentido E propósito E realização Para a minha vida Eu conseguir me desenvolver Dentro daquela carreira Acho que isso é o mais importante É muito mais importante Vamos falar de mudança diária Você acha que a mudança diária Hoje Ela é vista como Forma positiva Ou ainda existe preconceito Porque antigamente Ela Nossa, trabalhou tanto tempo Com isso Vinha os julgamentos E agora Está trabalhando com outra coisa Por quê? O que será que aconteceu? Você acha como que está hoje? Você pode dizer muito bem isso Né, Mari? Exatamente Essa transição de carreira Ela ainda tem Alguns preconceitos Mas isso que já mudou bastante Até por causa Do nosso posicionamento Quando a gente faz Uma transição de carreira Quando você é autoconfiante Quando você traz Que aquilo é importante Para você E para ninguém mais Eu acho que as pessoas Acabam fazendo menos julgamento Então é como a maneira Com que você posiciona Por exemplo Eu trabalhei 15 anos No mundo corporativo Eu fiquei 15 anos Trabalhando em grandes empresas Tive sorte de trabalhar Em empresas maravilhosas E quando eu decidi Que era o momento De fazer uma transição de carreira Sair do mundo corporativo E abrir meu próprio negócio Enquanto especialista em carreira As pessoas entenderam E desejaram muito sucesso Porque eu estava muito confiante De que isso daria certo E a maneira com que eu me posiciono Também ajudou bastante Realmente Olha, igual você disse Eu mesma sou formada Em administração Quando entrei na comunicação Algumas pessoas falaram Nossa, mas você desistiu O que aconteceu? Outras já falaram assim Menina, por que você não fez comunicação? Pois é Então assim Tem acho que esse equilíbrio Alguns querem saber E outros já apoiam também Até porque a gente O que é mais importante Como você diz É olhar para nós Se nós estamos bem Diante do trabalho E a família também, né Mari? A família que é a nossa rede de apoio É verdade Às vezes vem o julgamento também Da família Porque eles querem o seu melhor Então se você faz uma transição Que eles acreditam Que não vai te dar tanta estabilidade Eles acabam Fazendo alguns questionamentos Para te, né? Para causar uma preocupação em você Para você pensar Porque eles estão preocupados Mas a maneira com que você se posiciona Vai fazer totalmente a diferença E hoje, por exemplo Olhando para você Fez administração Está super realizada na comunicação Não tem por que eles Fazerem um outro julgamento É isso aí E agora a gente Eu queria falar um pouco Sobre as empresas, né? Também existe uma certa importância De treinamentos Qual seria? É fundamental, né Mari? Você está em uma empresa Em que o seu gestor Investe em treinamento A gente chama de Lifelong Learning Que é uma palavra bonita em inglês Mas para dizer que é O aprendizado contínuo A gente não pode deixar De se desenvolver Então a empresa Ela precisa investir No colaborador E existe uma pesquisa Com mais de 50 mil funcionários Que eles são Três vezes mais engajados Quando ele se sente Apoiado pela liderança E o que é esse apoio Da liderança? Liderança que ela está Humanizada Que ela te dá feedback Que ela te apoia Em muitas questões Inclusive financiando Treinamentos para você Então é uma responsabilidade Só sua? Não Lógico que a gente precisa Ter um aprendizado Autodesenvolvimento Isso é fundamental Mas se a empresa Investe em conhecimento Para o seu colaborador Ter um retorno para ela Porque é um funcionário Com mais produtividade Mais lucratividade Isso aí Olha gente Esse bate-papo aqui Dava para a gente ficar Uma tarde inteira Mas olha Estou gostando muito Agora eu queria perguntar Para você Diante de hoje Essa correria Que nós estamos vivendo Tem bastante estresse Como lidar com o estresse E a pressão Do ambiente de trabalho De maneira saudável Estresse sempre vai existir Mari Trabalhar A gente Igual eu disse Tem coisas bacanas E coisas não tão bacanas E sempre vai ter um estresse Mas como administrar isso? E é mais uma vez Eu volto para nós mesmos É cuidando de você mesma O que é Se conhecendo Fazendo uma terapia Cuidando do seu sono Da sua boa alimentação Fazendo um bom exercício físico Isso é olhar para você E aí reduz a taxa de estresse Nicole, faço tudo isso Mesmo assim Está impossível trabalhar Aí precisamos olhar Seja não é o momento De fazer um outro Fazer uma transição Ou mudar de empresa Mas primeiro É cuidar de você mesma Para finalizar Prometo que é só Mais uma perguntinha Quais são as tendências Nicole? As tendências futuras Que eu devo estar ciente Para planejar a minha carreira Ao longo prazo? Estudos Aprendizado contínuo As inovações estão vindo aí Como eu disse para vocês Inteligência artificial Análise de dados Mas é preciso você trazer O aprendizado junto com você Você sai de um X para o Y Somente através do estudo Hoje a gente tem Coisas gratuitas, Mari Sim Ah, não tenho dinheiro agora Para investir nos meus estudos No meu treinamento Dá uma Uma olhadinha na internet Quantos cursos gratuitos De boas empresas Nós temos a possibilidade É aquilo que você falou A dedicação Se você Quando você quer Quando você tem vontade Você corre Vai atrás E hoje a internet Nos traz muito isso Hoje é muito mais prático Muito mais rápido As informações estão em mãos Estão no celular Estão no computador Então hoje é muito mais prático Sim As conexões sociais também são importantes Além dos estudos Se cerca de pessoas que você admira Siga quem você admira Seja próximo de pessoas Que vão te alavancar Vão trazer você para um outro patamar Então estudar E ter boas conexões sociais Vai alavancar sua carreira Olha, gente Maravilhosa Bom, esse foi mais um A Casa é Sua Nicole Eu quero agradecer A sua visita A sua presença Obrigada Esse tempinho que nós ficamos aqui Já aprendemos muitas coisas Um prazer E as portas estarão sempre abertas Para você Muito obrigado Espero que tenha contribuído Estou totalmente à disposição das pessoas Caso elas queiram me adicionar Nas redes sociais Nicole Azambuja Meu Instagram Fique à vontade Tá certo, gente Olha, depois Você que perdeu, né Essa entrevista Você que quer encaminhar Para outra pessoa Está lá no portal RCN67 Você pode acessar lá Vai estar lá também E também no nosso canal No YouTube Exatamente Lá no TVC 13.1 E como vocês já sabem Se tem a Casa é Sua Tem Verde Flora Floricultura e Paisagismo Gente Presente do Dia das Mães É lá Sabe por quê? Tem variedade de buquês Tem N produtos Que você pode fazer O domingo Aí da sua mãe Mais feliz Então corre Na Verde Flora Floricultura e Paisagismo Que fica na Avenida Clodoaldo Garcia 2063 No Santos Dumont Aqui em Três Lagoas Então você pode correr lá Fazer suas compras E claro Fazer um domingo Muito mais especial Aí pra sua mãe Que é o Dia das Mães Israel Espíndola É com você Ou a gente vai Pro intervalo? Intervalo? Voltamos já já Cuidar de você mesma Não é luxo É necessidade Venha para Morena Mulher E confira os pacotes exclusivos Aqui na Morena Mulher Você pode fazer cortes Escovas Alisamentos Mechas Tratamento Design de sobrancelhas Manipura e pedipura E muito mais Morena Mulher A beleza que cabe no seu bolso Aqui no Shopping Três Lagoas Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho Pra chamar de meu Não quero mais me preocupar Com o aluguel Eu quero a chave Da minha felicidade Eu não quero perder Essa oportunidade Imagine você Tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar E participe da maior promoção Que Três Lagoas já viu Estoque materiais de construção E tintas Velotex Apresentam Como são Casa dos sonhos A casa dos meus sonhos Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual E concorra a chaves Que podem abrir A casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Sete Farma Comercial Mariano Colégio Êxitos Postos Nikkei Paraty DMS Fibra Ener3 Vidro Box Suco Prats Vive empreendimentos Casa dos sonhos Grupo em 100 A premiação do MSCAP É exclusiva para a nossa região E comprando você ajuda Hospital de Amor de Campo Grande Especial Dia das Mães Do MSCAP O presente que toda mãe quer ganhar 300 mil reais É isso mesmo 300 mil na conta Para gastar a vontade No giro da sorte 25 prêmios de 2 mil reais Serão 25 ganhadores De 2 mil cada No primeiro sorteio 10 mil No segundo 10 mil No terceiro 15 mil E no quarto sorteio 300 mil reais Isso mesmo 300 mil De uma só vez MSCAP Ajude e concorra Olá Três Lagoas Você sabe que o grupo RCN Sempre traz grandes novidades Para você Hoje vamos falar Da Passos Calçados Uma loja completa Com os melhores preços É isso aí Tem calçados Bolsas Acessórios Masculinos Femininos Infantil Além de eletrônicos Brinquedos E muito mais E o parcelamento Aqui na Passos Calçados Em até 10 meses E tem crediário próprio Facilitado E especial Para você Passos Calçados Fica na rua João Parrato 160 Centro Passos Calçados Passo a passo Com você Quem ama cuida Por isso A farmácia Sete Farma Cuida de você Leite Ninho Fases 1 mais 800 gramas 47 97 99 Lenço Umedecido Mili Love & Care 9 99 Ômega 3 25 99 Talcão Anjinho 9 99 Pomada Milagrosa 28 99 Peça já Seu cartão Sete Farma E tem até 5 dias Para pagar Entrega em toda a cidade Pelo WhatsApp Na sua tela Farmácia Sete Farma Sinônimo de economia E qualidade Precisando abastecer Você só encontra Aqui na rede De postos Sete Mários Além da troca De óleo E lava-jato Como você pode ver A rede de postos Sete Mários Tem tudo o que você E o seu veículo Precisa Vem pra rede Estamos aguardando Vocês E aí Maria Você já sabe o presente Que a gente vai dar Para as mães Não E você Sofia Eu já sei Agora na Verde Flora Então vamos lá Vem Olá pessoal Hoje eu e a Sofia Estamos aqui Na Verde Flora Para nesse dia das mães Convidar vocês Para presentear a sua mãe Com flores Como esses lindos muquets Não é mesmo Sofia É isso mesmo Maria Eduarda Aqui na Verde Flora Você encontra Sete café da manhã Sete chocolate Pia luz E muito mais Isso mesmo pessoal E o preço Que você só encontra aqui O endereço É a Avenida Filho do Aldo Garcia 2063 E o número de telefone É 35249767 Repetindo 35249767 E o presente ideal Para a sua mãe É aqui Na Verde Flora O TVC Shopping Está aqui Na Pé Legal Na Pé Legal Você encontra tudo de especial Bora conhecer Calçados Calçados para toda a família Do bebê Ao vovô A vovó Você encontra Aqui na Pé Legal Calçados Você encontra Uma variedade Incrível Tem até calçado Para o cowboy Aqui Renata Calçados para toda a família Até de momento bom E preço especial É isso? Exatamente As melhores formas De pagamento Você encontra Aqui na Pé Legal Dividimos até em 10 vezes Sem juros No cartão de crédito Ou em 5 No crediário da loja O endereço da Pé Legal Rua João Carrato 165 Aqui no centro De Trasagosto Bora pra Pé Legal Sabe o que você merece hoje? Um croissant Aqui Do Croa Sonho Hoje O TVC Shopping Está por aqui As melhores opções Em croissant gourmet Doces E salgados Do tamanho P Ao G Croissant Assim Você nunca Viu igual Tem croissant Com recheios Clássicos Especiais E prêmio E aí Você vai ficar só olhando A Croa Sonho Fica aqui No Shopping Três Lagoas Eu agora Vou saborear As minhas escolhas Cuidar de você mesma Não é luxo É necessidade Venha para Morena Mulher E confira os pacotes Exclusivos Aqui na Morena Mulher Você pode fazer cortes Escovas Alisamentos Mechas Tratamento Design de sobrancelhas Manipura e pedicura E muito mais Morena Mulher A beleza que cabe no seu bolso Aqui no Shopping Três Lagoas Estamos de volta Vocês não estranharam nada não? Pois é né? Nesta semana não falamos de A Casa dos Sonhos Gente olha Gente tá valendo ainda Tá valendo super Por enquanto Basta comprar nas lojas participantes E preencher o QR Code Por enquanto se você ainda não comprou não tem problema Porque nós vamos falar aqui Todas elas que estão em grande parceria com a gente Você já pode anotar aí Passar lá Fazer sua compra E preencher o QR Code E amanhã tem sorteio viu Amanhã tem sorteio Passa na estoque de materiais de construção Tintas Velotex Postos Paraty e Nikkei Instituto Visão Solidária Rede de Postos Sete Mares Morena Mulher Casas Aleia Cicobi Metalcred Vidrobox IES Cosmetics Sete Farma DMS Fibra Colégio Êxitos Comercial Mariano Casa das Cores Ener3 Suco Prats Loteamento OT Multisoldas Depósito de Gás Avenida Megatec Caciplash Espaço VIP Chocoplast Quitutes da Tene Telas Concórdia Pet Shop Cat Dog Bom Bife Açaí Super Fruta Solução Já Caçambas Stop Car Casa de Ração Celeiro MS Posto de Molas Contramão E Trilhas da Amazônia Fácil Vai lá Compra Preenche seu Preenche lá no QR Code Lá no seu cadastro Porque amanhã tem sorteio Aqui na TVC Isso mesmo Já desejo boa sorte Para vocês Porque amanhã tem sorteio Na próxima sexta Tem sorteio também Se você não for Sortear do amanhã Semana que vem tem mais E a gente fica por aqui Ó Um beijo para vocês Tchau Até amanhã Beijo Tchau Até amanhã TVC agora Apoio Loja G A gigante do seu lar MSCAP Acompanhe os sorteios ao vivo Na sua TVCHD Passos Calçados Passo a passo com você Claro No Shopping Três Lagoas Sete Farma Sinônimo de economia e qualidade Instituto Visão Solidária Mais barato que ótica Rede de postos Sete Mares Tudo o que você e seu veículo precisa Morena Mulher A beleza que cabe no seu bolso Casa Zaleia Casa com seus sonhos Vitrobox Para quem leva qualidade a sério TVC agora